Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus te dê muita saúde e paz, e os anjos digam amém, parabéns pelo seu aniversário. Carine, hoje é um dia muito especial, é o dia que você completa mais um ano de vida, conheci você pequena, que você foi pro casamento de Andréia, se não me engano foi dama de honra, foi florista, e hoje você já está casada, que Deus abençoe sua vida e sua família, seu esposo, dedico pra você o Salmo 90, 12, Salmo 116, 12, 14, e a canção, festa de crente. Eu amo você muito, em Jesus Cristo, e sua família também. Amigas sempre tive, amiga sempre terei, amiga como você, jamais esquecerei. Pathy, beijos!